O Brasil ficou 30 anos sem construir nenhuma refinaria. Agora, nós iremos construir 5 refinarias. Uma delas está aqui, é a refinaria Abreu e Lima. A refinaria Abreu e Lima é uma exigência também do Brasil. Então, nós queremos que a refinaria seja acompanhada e que os prazos sejam cumpridos. Então, nós queremos que a refinaria seja acompanhada e que os prazos sejam cumpridos. Abreu e Lima. Abreu e Lima.